As compras pela internet poderão tornar-se mais fáceis e baratas para os 500 milhões de consumidores da União Europeia, sobretudo em sites não-europeus, como por exemplo a Amazon. A Comissão Europeia quer acabar com os sistemas de geolocalização que limitam o acesso a certos sites. Uma segunda proposta passa por obrigar as empresas de video-on-demand, como por exemplo a norte-americana Netflix, a disponibilizarem uma cota mínima de filmes e séries europeias. Gunter Oettinger, Comissário Europeu para a Economia Digital, explica que esta é uma forma indireta de promover os filmes europeus. Pensamos que 20% é uma cota razoável. Isso significa que os 80% restantes poderão ser produtos americanos e asiáticos. As medidas visam dinamizar o mercado digital europeu, que tem crescido menos do que outras zonas do globo. O pacote terá de ser aprovado pelos 28 Estados-membros, reunidos em Conselho Europeu e também pelos eurodeputados.